Festa acabada, turista na estrada. Mas antes é preciso fazer uma fotografia junto à Roseta da Festa do Peão. E para registrar a imagem, para dizer aos amigos, eu fui, teve até fila. Movimento significativo também foi verificado na feira informal, na via de saída do Parque do Peão. Isso já é tradicional na segunda-feira, após o final da festa. Os comerciantes fazem promoções numa última tentativa de vender os produtos de seus estoques. Além dos tradicionais chapéus, botas, camisetas, cintos, canecas e souvenirs, há também outros produtos que chamaram a atenção. Um desses produtos é o boneco do ET, produzido em resina pelo próprio vendedor. Mais um produto exótico é a cabeça de boi utilizada como suporte de garrafa de bebida. Embora o fabricante desse produto revele que está há 30 anos no mercado, as cabeças de boi e até de búfalo para decoração chamaram muito a atenção. Teve vendedor de placas comemorativas que usou o berrante para atrair os compradores. Ele veio de Pernambuco. A gente trabalha aqui no Parque do Peão já há 10 anos e fica as placas, a gente traz aqui para essa feirinha aqui para vender para os turistas que estão retornando para suas residências, para seus estados e países, inclusive, também. A gente tem para fora. O berrante é um chamarice, um pouco. O berrante, com certeza. Isso aqui é o que eu chamo antes. Jonathan Matheus Costa, de Indaiatuba, São Paulo, veio para o último final de semana da Festa do Peão e aproveitou para levar lembranças do evento para a sua cidade. Levar uma lembrança para aqueles que não pôde vir, né? Para a família da gente, para incentivar a vir para o Barretão. Queima de estoque total, né? Estamos levando aí um bonezinho, cinto, estamos levando as carequinhas, tudo para lá, né? A reportagem encontrou outro berranteiro na feira, o Danilo Berranteiro. Veio de Contagem, Minas Gerais. Está cheio de gente aí, esse ano. Estou bom demais. Haverá a possibilidade, o senhor retorna no ano que vem. Se Deus quiser, eu estou aí. Quem visita a tradicional feira de fim de festa tem o prazer de desfrutar de outras atrações. O cantor Paraná Show, o João Carlos, que vive no Rio Grande do Sul, esteve na feira para registrar imagens e não se negou em dar uma palhinha para a Vale TV. 35 anos, só modão sertanejo mesmo, né? E gauchesca, uma moda também, bandinha, a gente canta de tudo um pouco, né? Eu já estou há 10 anos acompanhando o Baretão aqui. 10 anos que eu venho para a Baretas. A gente ficou fora, o maior da pandemia, né? Ficamos dois anos fora, mas dali para adiante a gente começou a vir de novo. Esse já é o segundo ano que a gente vem de novo. De que me adianta viver na cidade, se a felicidade não me acompanhar. Adeus, Paulistina, do meu coração, lá para o meu sertão eu quero voltar. Ver a madrugada, quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar. Com satisfação, arrei o burrão, cortando estrada eu saio a galopar. E vou escutando o gado beirando, sabia cantando do jeito que demais.